Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski E gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de como eu corto a minha franja Eu acho que já tem uns 3 vídeos aqui no canal de como eu ensino a cortar a minha franja Só que mesmo assim eu sempre recebo mensagens das meninas falando pra me ensinar a minha forma atualizada de cortar a franja Então hoje eu vim trazer, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já peço pra vocês clicarem no gostei Porque é assim que o Youtube tá trabalhando ultimamente Então você precisa clicar no gostei pra continuar recebendo as notificações do canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E gente, eu estou esperando vocês lá no Instagram Porque lá no Instagram está rolando um sorteio top de materiais escolares incríveis É muito material escolar Então corre lá no meu Instagram participar, tá bom? Mas gente, é isso, sem mais enrolação Vamos lá agora cortar essa franja Olha, a minha franja, ó, quando eu faço assim com ela Quando eu faço chapinha nela, ó Ela quase tampa os meus olhos E daí tipo, inconscientemente Às vezes eu faço assim, ó Então quando eu reparo que eu tô fazendo assim, ó Na minha franja Pra ela ir pra trás É um sinal de que ela precisa ser cortada E muitas meninas sempre me perguntam No Brusque, você não tem vontade de deixar a tua franja crescer? Gente, cara, eu uso franja Eu acredito que faz uns... Faz quase 10 anos Eu uso franja direto, sem parar Desde os meus 14 anos Então tipo assim, eu sou uma pessoa agora Que não consigo mais me imaginar sem franja Talvez um dia no futuro eu deixe ela crescer Mas por enquanto eu confesso pra vocês Que eu tô gostando dessa fase de franjinha E eu vou cortar Gente, seguinte Já vou falando pra vocês Que eu não sou nenhuma profissional Eu vou mostrar pra vocês A minha técnica de cortar o cabelo em casa De cortar o cabelo não, né? De cortar a franja Então se por um acaso Você quer uma coisa bem certinha Retinha Bonitinha Procura um profissional Assim, sabe? Eu acho que Se você não tem franja nenhuma Você cortar pela primeira vez Num profissional E depois só ir cortando em casa É melhor Por primeiro a gente vai dividir O nosso cabelo bem retinho Aqui em cima E a gente vai começar A pegar a franja aqui Cuidado pra não pegar cabelo demais Sabe? Franja demais ali E gente, eu sempre indico Vocês começarem de pouquinho em pouquinho Por exemplo Se vocês querem que a franja de vocês Fique um pouco acima da sobrancelha Vocês não vão cortar A franja Logo de cara Acima da sobrancelha Porque pode dar problema Outro detalhe Eu não indico cortar a franja Com o cabelo molhado Eu corto a minha franja sozinha Desde que eu tinha 14 anos de idade E até hoje Eu não tenho coragem De cortar a minha franja Com o cabelo molhado Porque quando ela tá molhado Ela tá de um tamanho Ela tá de um comprimento Quando você corta E seca Ela encolhe Então eu sempre gosto De cortar a minha franja Com ela seca Pra mim ver exatamente Já qual o tamanho Que ela vai ficar E é como eu tava falando pra vocês Gente Digamos assim Se você quer tua franja Um pouquinho acima da sobrancelha Você começa cortando ela Na altura dos olhos Abaixo da sobrancelha Porque se por um acaso Daí você cortar E você vê que ainda pode cortar um pouquinho Você vai só endireitando Entendeu? Ou seja É melhor que você erre Pra mais Do que pra menos Vai pegar todo esse cabelo Que sobrou E vai colocar aqui atrás Pra ele não atrapalhar E daí agora você vai pegar Uma tesoura Gente Que vergonha A minha tesoura que eu vou usar hoje É essa daqui Porque a minha profissional Infelizmente Ela quebrou Eu preciso comprar outra tesoura profissional Urgentemente Porque eu corto minha franja O meu cabelo sozinha Então se você também tem esse costume Compra uma tesoura profissional Só que eu como no momento Não tenho uma Eu vou cortar com essa mesmo Mas não é indicado cortar franja Cabelo Com essas tesourinhas de escola Mas se é só essa Que você tem em casa E você já tem um pouquinho de prática Eu acho que não tem problema Chegar bem pertinho aqui Pra vocês poderem ver Olha Minha franja Não está exatamente Super retinha Essa é a minha franja Há anos Entendeu? Então apenas Aparo essa Mas ela não é Completamente muito retinha Assim, sabe? Então eu corto assim mesmo E quando meu cabelo Tá jogado Tá solto Quase nem dá pra ver Pego a franja Aqui, gente Lembrando que eu só quero cortar ela Bem pouquinho Entendeu? Então eu só vou pegar Puxar bem aqui E só vou cortar bem as pontinhas Gente, nesses anos Que eu corto franja sozinha Eu já errei tantas vezes Tantas vezes Vocês não fazem ideia Não torço ela, gente Já teve uma vez que eu torci Eu fiz assim, olha Misericórdia Errei tudo Então eu sempre faço com ela Retinha assim Só junto Aqui Pego a tesoura E corto Ó, gente Cortei minha franja Daí depois disso Eu só penteio ela E daí eu não faço Aquela técnica De ficar assim Sabe? Eu não gosto Eu deixo ela extremamente retinha Olha E daí com o tempo Vai ficando mais sutil Essa linha assim Sabe? Então É só isso que eu faço Daí depois disso Eu só dou uma viradinha De cabelo Assim, ó E Gente É só isso Eu devo ter tirado Um centímetro de cabelo Ou seja Eu corto bem a pontinha E o resultado É assim Eu normalmente corto A minha franja Em tipo Dois minutos É muito fácil Mas eu corto Bem rápido, né? E de maneira fácil Porque eu já tô acostumada Então Repetindo Não sou nenhuma profissional Se você quer algo Bem certinho Bem bonitinho Se você tá começando Nessa vibe de franja Agora Por primeiro Vá num profissional E tudo mais E daí depois Você pode ir Aparando em casa Mas, gente É isso O vídeo de hoje Foi esse Foi um vídeo Extremamente fácil, né? Apenas mostrando pra vocês Como que eu corto A minha franja E o resultado Fica dessa forma Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Porque é muito importante Se inscrevam aqui embaixo E eu tô esperando vocês lá no Instagram Porque eu sempre tô conversando com vocês Lá nos stories Tá bom? Mas, gente É isso O vídeo de hoje foi esse Um super beijo E até o próximo vídeo, hein? Tchau O vídeo de hoje O vídeo de hoje